Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre uma polêmica fala do Lula numa entrevista para uma rede de televisão lá na Índia, onde ele está participando do G20, em que ele falou que vai convidar o Putin para o Brasil. O encontro do G20 em 2024 vai ser no Rio de Janeiro, então ele vai convidar o Putin, e se o Putin for, ele pode ter certeza que não será preso no Brasil. Vocês sabem, o Putin tem um mandato de prisão contra ele, expedido pelo Tribunal Penal Internacional, e o Brasil é signatário do Tratado de Roma, então ele é obrigado a fazer essa prisão do Putin, se o Putin estiver no território brasileiro. E a pergunta que todo mundo está se fazendo é, será que isso é motivo para impeachment? A resposta é sim, claro. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias lá no Twitter, mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui, eu não tenho como acreditar quem fez as sugestões, mas agradeço a todos e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então vocês sabem que está acontecendo o encontro do G20 lá na Índia, é um encontro que não se espera muita coisa disso, realmente é uma situação que não tem muito avanço ali, mas enfim, estão um monte de chefes de Estado lá na Índia discutindo uma série de assuntos, e lógico, um dos assuntos que surgiu foi a questão da guerra na Ucrânia. Eu já falei sobre isso, na verdade, no meu outro vídeo, no vídeo Mundo em Revolução, lá no Mundo em Revolução, que é meu outro canal em que eu tenho tratado da guerra da Ucrânia, lá nesse outro canal, na verdade, o canal Mundo em Revolução trata de qualquer tipo de assunto geopolítico e coisa e tal, então, se vocês quiserem ver a minha opinião sobre esse resultado do G20 com relação à guerra, eu falo sobre isso no meu vídeo lá, eu vou deixar o link aqui nesse atual. Para quem não sabe, o canal mudou de nome, ele se chamava Non-Imperio no início, mas eu achei que Non-Imperio era um nome muito pomposo demais, achei melhor mudar para um nome mais simples. Mundo em Revolução fica bacana, e o canal está indo muito bem lá, realmente está crescendo muito rápido o canal lá, se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva lá, está o link do vídeo de hoje aqui na descrição desse vídeo. Mas, enfim, entre as várias atrocidades que o Lula falou, porque não foi só isso não, se você vê a entrevista que ele fala com a moça lá da Índia, a televisão, eu não lembro qual foi o nome da televisão, mas uma televisão lá da Índia, dá para ver que um monte de gente recomendou aqui para o Ancap Subote, um monte de gente, mas é isso daí. Enfim, entre as muitas atrocidades que o Lula falou nessa entrevista dele lá para a moça lá na Índia, ele falou que, ela perguntou para o Lula, porque isso foi um assunto muito discutido na Índia, a Índia também é um país que está meio nesse negócio aí de, ah, vamos ficar isento na guerra e coisa e tal, o Putin está invadindo a Ucrânia, mas a gente está no meio, a gente é neutro e coisa e tal, a Índia tem uma visão similar a essa do Brasil, infelizmente também, estão errados lá também. Então, no final das contas, lá na Índia isso é muito discutido também. E aí, a entrevistadora perguntou para o Lula se ele convidaria o Putin para o Brasil em 2024. Em 2024, a reunião do G20 vai ser no Rio de Janeiro, vai ser no Brasil, mais ou menos por essa época do ano, eu não sei exatamente as datas, acho que as datas não estão certas ainda, mas vai ser mais ou menos por essa época do ano, e em tese o Putin faz parte do G20, então ele vai, ele poderia ir, ele poderia ir para a Índia agora, o Narendra Modi também falou que não prenderia ele na Índia, mas no caso o Putin é um covarde, acabou não indo. Mesmo na Turquia, mesma história na Turquia, mesma história na África do Sul, na África do Sul também, o presidente da África do Sul, o Ramaphosa, ele falou que não iria prender o Putin também, no entanto, o Putin covardemente não foi também na África do Sul, mas enfim, o Lula estava falando nessa entrevista, ele falou que não, que ano que vem o encontro do G20 é no Brasil, e eu vou convidar o Putin, e o Putin pode ir tranquilo, porque se eu for presidente, ele não vai ser preso, se eu ainda estiver na presidência do Brasil, ele não vai ser preso, e uma coisa que eu achei boa foi essa colocação dele, que ele mesmo sabe que o governo dele é muito frágil, não tem apoio popular, não tem apoio no Congresso, não tem apoio em lugar nenhum, muita gente questiona a legitimidade da eleição que elegeu ele, então no final das contas ele sabe que vai ser cercado de tentativas de impeachment, então ele deixa bem claro que se ele ainda for presidente do Brasil ano que vem, ele vai garantir que o Putin pode vir aqui ao Brasil, e que não vai ser preso, apesar do Brasil ser signatário do Tratado de Roma, que é o Tratado do Tribunal Penal Internacional. Enfim, um absurdo isso, ninguém tem dúvida, um dos muitos absurdos, o Lula, como eu falei para vocês, ele é um amante de ditaduras, ele adora ditaduras, ao contrário do Bolsonaro, que realmente errou no caso da Rússia, estava errado no caso da Rússia, mas eu duvido que o Bolsonaro fosse tão crítico a ponto de desafiar o Tribunal Penal Internacional nessa situação aqui no Brasil. E o Lula está jogando a gente na mão do lado errado da guerra. Enfim, o que aconteceu aqui? Olha só, esse aqui é o Tratado de Roma, foi assinado pelo Fernando Henrique Cardoso em 2002, e considerando o mencionado ato internacional que entrou em vigor em 1º de julho de 2022, passa a vigorar no Brasil em 1º de setembro de 2022 nos termos do seu artigo 126. Então, o Brasil é signatário, o Tratado de Roma, ele foi assinado, como é que funciona esse tratado? O governo, ele primeiro faz parte e assina o tratado, depois esse tratado tem que ser ratificado pelo Congresso, então o Congresso vota, tem que aprovar o tratado, isso foi feito aqui também, e aí depois disso, o presidente promulga o tratado e passa a valer, então, aquele tratado internacional. Isso aqui foi o que aconteceu. Então, o Brasil é signatário do Tratado de Roma, que é justamente do Tribunal Penal Internacional. Portanto, o Brasil se compromete a executar os mandados de prisão que forem emitidos pelo Tribunal Penal Internacional, então ele seria obrigado a prender o Putin se ele chegasse aqui no território brasileiro. O Lula falou que não vai fazer isso, que não vai prender, que vai desrespeitar o tratado. E aí, a questão que muita gente traz, na verdade tem duas questões aqui, primeiro é, o que isso pode gerar? Isso pode gerar um impeachment para o Lula? Sim, pode gerar um impeachment para o Lula. Olha aqui, se você vier aqui na lei 1079, que é a lei do impeachment, ela define aqui como crimes contra a existência da União. Está aqui, item 11, violar tratados legitimamente feitos com nações estrangeiras. Então está aqui, o item 11 do artigo 5º da lei 1079, diz que taxativamente, violar tratados legitimamente feitos com nações estrangeiras é um crime de responsabilidade, o Lula poderia ser empichado em cima apenas disso daqui. O problema dessa história, eu vou explicar para vocês o que é. O Putin é um covarde, é um amarelão, é um idiota que sabe que está perdendo a guerra e não vai ter coragem nunca de botar o pé fora da Rússia. Então, embora o Lula tenha falado, pode vir Putin, a gente não vai te prender e coisa e tal, isso não constitui violar o tratado necessariamente. Poderia se alegar até que ele está armando uma armadilha para o Putin, no que o Putin chegar aqui, ele manda prender o Putin e deportar para os Estados Unidos, ou deportar para a Holanda, onde fica o Tribunal Penal Internacional. Então, o que o Lula falou não constitui violar o tratado. Ele falou que iria violar o tratado se o Putin viesse. Mas eu acho muito pouco provável que o Putin venha. Desde quando foi emitido esse mandado de prisão contra ele, o Putin nunca mais botou o pezinho dele fora da Rússia, mesmo em nações amigas. Como eu falei, África do Sul, o Ramaphosa falou que ele podia ir e que não ia ser preso. Ele não foi, não. Turquia, o Erdogan falou que pode vir aqui que eu não vou te prender. Ele não foi, não. Enfim, e agora na Índia, mesma coisa. O pessoal na Índia também falou que ele não seria preso se fosse lá. E, no entanto, o Putin não tem coragem. O Putin é um covarde no sentido mais claro da palavra. Então, o problema é esse. É um impeachment? É um crime de responsabilidade? O Lula descumpriu o tratado? É. Só que você falar que vai descumprir o tratado não é esse item aqui. Só que, só que, se você vier mais à frente aqui, dos crimes contra a probidade na administração, proceder de modo incompatível com a dignidade, honra e decoro do cargo. E aí você pode incluir nisso daqui exatamente você falar que vai desrespeitar um tratado internacional. Porque, realmente, você está agindo de uma forma que você sabe que você não pode cumprir. No mínimo, ou o Lula está mentindo, ou seja, ele está dizendo que vai proteger o Putin, mas não vai. Ele está dizendo que vai quebrar o tratado, mas não vai. Ou ele está abertamente desafiando o tratado. Ambas as coisas são efetivamente indignas. Ou seja, isso viola a dignidade do cargo. Então, na minha visão, isso já seria motivo de impeachment para o Lula. O fato dele meramente falar que vai descumprir um tratado internacional, evidentemente, não viola o tratado em si. Não poderia se usar o item 11 do artigo 5º, mas pode se usar o item 7 do artigo 9º, que é justamente proceder de modo incompatível com a dignidade do cargo. Enfim, eu não acredito que isso vá acontecer agora. Por mais que o Lula esteja fraco, seja um governo que não tem força, um governo que não tem apoio no Congresso, muito menos da população, ele ainda está se sustentando no apoio da elite aristocrática socialista brasileira. Vamos ver por quanto tempo isso dura. É o que eu mencionei para vocês. É importante a economia estar mal. Por quê? No momento que a economia começar a degringolar, essa elite aristocrática socialista vai começar a perceber que precisa descartar isso, precisa entregar o Lula aos leões, porque talvez o Alckmin tenha um pouco mais de chance de fazer uma coisa um pouco melhor aqui no Brasil. Mas vamos aguardar. Motivo do ponto de vista legal tem que a oposição vai protocolar um pedido de impeachment do Lula? Vai. A questão é, eu não vejo ainda a condição disso sair. Tomara que eu esteja errado. Tomara que saia. Merecer merece, com certeza. Só para concluir aqui, eu quero falar sobre um argumento que outro dia alguém usou comigo, que o Brasil está do lado da Rússia, mas é porque ele fez isso também na época do Getúlio Vargas para ganhar vantagens. O Getúlio Vargas negociou depois a vinda da siderúrgica aqui de Volta Redonda e não sei mais o quê e recebeu um monte de vantagem dos aliados para se alinhar aos aliados. Então, na verdade, o Lula está ficando do lado do Putin porque ele quer negociar com os aliados para entrar em posição melhor lá. Eu tenho duas respostas para isso. Primeiro que eu não acredito. O Lula ama o Putin. O Lula ama ditadores no mundo todo. Muito mais até do que o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas também era um fascista. Ele adorava o Mussolini. Mas, enfim, o Lula é ainda pior que o Vargas nesse sentido. E, segundo, que é isso que nós nos tornamos. O Brasil se virou um país de pedintes que fica fazendo truquezinho, fazendo chantageinha para ir para o lado correto. Que coisa é essa? A gente é um ser humano ou somos ratos? Não tem essa história de ficar fazendo cu doce porque a gente sabe que o lado certo é o lado certo é o lado do ocidente, mas vamos ficar fazendo cuzinho doce aqui para ganhar vantagem para ir para o lado certo. Que vergonha isso. Sinceramente, eu acho o cúmulo da vergonha esse tipo de pensamento. A gente sabe que tem um lado certo e um lado errado nessa guerra. Não tem o que se discutir isso. Um país invadiu outro. Não teve nenhum ataque, não teve nenhuma ameaça, não teve nada. Não haviam tropas ucranianas na fronteira com a Rússia, mas as tropas russas invadiram a Ucrânia. Ou seja, tem um lado claramente certo e claramente errado. Ficar nesse negócio de fazer joguinho para a gente ganhar vantagem é a coisa mais horrenda e vergonhosa que eu consigo imaginar para um país fazer e até para um indivíduo fazer também. Se você sabe que um lado é o certo, você adota aquele lado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Tchau! Tchau! Tchau!